Ressaltando que é muito importante que vocês entrem com o recurso, é altamente recomendável que vocês façam o recurso contra a nota preliminar de vocês, obviamente aqueles que tiverem a discursiva corrigida, é uma chance que vocês têm para ganhar alguns décimos ou talvez alguns pontos a mais nessa prova, e esses pontos a mais que vocês ganharem podem fazer muita diferença aí na classificação de vocês. O recurso, agora nessa fase, ele é individual, diferente lá do recurso que vocês apresentaram contra o gabarito preliminar da prova objetiva, e foi um recurso que mesmo que você não tenha apresentado o recurso, mas outras pessoas tenham apresentado, e se esses outros recursos forem providos, eles vão também valer para você, porque vai mudar o gabarito da prova objetiva, e aí todos os candidatos serão beneficiados, ou serão afetados por esses recursos, isso lá na fase objetiva. Aqui na discursiva não, os recursos são individuais, se você não entrar com o recurso, o que vai acontecer? Sua nota vai permanecer a mesma, sua nota não vai mudar. Agora, se você entrar com o recurso, você vai ter boas chances de que sua nota aumente um pouquinho, ou até aumente bastante, e qualquer décimo que você ganhar nesse concurso, ele vai fazer a diferença. A gente viu aí, alguns dias, saindo a relação candidato-vaga desse concurso, nós vimos que a concorrência foi até bem abaixo do esperado, isso ainda sem considerar aqueles que serão eliminados, porque descumpriram alguma norma ali no dia da prova, então a concorrência, ela veio até bem abaixo do esperado, quando a gente olha, então, somente a relação candidato-vaga. Então, espera-se que os candidatos que estejam classificados, eles tenham ali notas muito próximas, tá? Muitos próximas. E, se você ganhar alguns décimos, ou até alguns pontos nessa fase de recurso, isso pode fazer com que você, você, por exemplo, está lá embaixo, na classificação do objetivo, que você pule lá pra cima, tá? Ou, o contrário também, se você comer mosca, não entrar com recurso, você está bem classificado ali no objetivo, se você ficar ali, ah, não estou bem, não vou fazer nada. Cara, muita gente que está atrás de você pode te passar, tá? Então, não vale a pena bobear e comer mosca nessa etapa, tá? Vocês precisam entrar com recurso. Vou até mostrar aqui pra vocês, né? Isso aqui a gente não esconde, porque está previsto aqui no edital. Está aqui, ó, tá? A nota do candidato poderá ser mantida, aumentada ou diminuída, tá? Agora, isso está em todos os concursos. Em todos os editais de concurso, existe uma previsão semelhante a essa. Eu estou, viu, foco no crachá e demais. Eu já estou nesse mundo dos concursos aí há mais de 10 anos, tá? Há mais de 10 anos. E várias vezes, eu mesmo já fiz recursos aí pra alunos. Eu mesmo já fiz, já participei de várias etapas dessas de provas, já acompanhei outras coisas bem de perto e, em todo esse tempo, eu nunca vi alguém ter a nota diminuída. Eu nunca vi. E nunca vi também alguém que falou pra mim que conhece alguém que teve a nota diminuída. Eu também nunca vi isso. Nunca vi isso. Pode ter a primeira vez? Pode ter a primeira vez, tá? Não vou também enganar. Está aqui previsto no edital. O que eu estou dizendo é que, até agora, eu nunca vi isso acontecer. Alguém ter a nota diminuída na etapa de recursos das cursivas. Eu nunca vi. Agora, o que eu já vi acontecer e acontecer muito, muito mesmo, é pessoas ganharem pontos. Pessoas ganharem alguns décimos, pessoas ganharem até vários pontos e isso melhorar bastante a sua classificação. Isso eu vejo acontecer sempre, tá? Isso eu vejo acontecer sempre. Então, tem um risco, tem um risco de você entrar com o recurso e ter a sua nota diminuída? Esse risco existe, tá? Aqui previsto no edital. Mas ele é muito menor, muito menor, muito menor do que a possibilidade de você entrar com o recurso e ter a sua nota aumentada. A chance de você ter a nota aumentada é muito maior do que você ter a nota diminuída, tá? Isso é fato. Até porque, até porque, olha só, aqui no Direção, a gente está com esse serviço para fazer o recurso para você. Eu vou ensinar aqui como você faz o seu próprio recurso. Vou mostrar aqui para você nessa live como você faz o seu próprio recurso. Mas aqui no Direção, nós vamos fazer o recurso para você também. Nós temos esse serviço. Temos aqui uma equipe coordenada pelo professor Heitor, pelo professor Marcel Guimarães, que é especialista nessa tarefa de fazer recurso, mexe com isso há muito tempo, né? Já sabe onde que o examinador, ele costuma errar, tá? Já sabe o tipo de argumentação que ele costuma aceitar, já sabe como escrever um recurso de forma convincente para aumentar suas chances aí de ganhar alguns pontos. Então, a gente tem esse serviço, tá? Inclusive, eu recomendo, se você tiver condições, que você adquira, tá? Ainda que você faça o seu próprio recurso, mas se você tiver um especialista fazendo o recurso ali junto com você, cara, aquele recurso vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor. E a gente está falando aqui de uma etapa decisiva, né? De você ganhar alguns décimos, talvez, alguns pontos, né? E nesse serviço, é o ponto que eu quero chegar, nesse serviço nosso aqui, você adquiriu o serviço. Como é que vai funcionar? Semana que vem, no dia 8, quando você receber a sua redação corrigida, você vai nos enviar essa redação seguindo as instruções aí que a gente vai passar para os alunos. Você envia essa redação. a equipe, né? Os professores, eles vão pegar a sua discursiva e vão analisar. Se eles verificarem, cara, aqui não cabe recurso, né? Não cabe recurso. O examinador fez uma correção justa, ele não deixou nenhum espaço para recurso, tá? Não tem como a gente forçar mais pontos aqui para você. O que a gente vai fazer? Vai devolver o seu recurso. A gente não vai forçar nada, né? Então, não fica aquela coisa artificial, né? Só para enviar. E isso talvez possa aumentar a sua chance de ter a nota diminuída. Se você fizer isso, né? Forçar demais a barra. Aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai devolver para você e devolve o seu dinheiro também se a gente não fizer o seu recurso, tá bom? Tem essa análise prévia também de cabimento ou não do recurso. É uma análise que você precisa fazer também. Na grande maioria das vezes, existe sim espaço para recurso. Na grande maioria das vezes, existe espaço para recurso, porque aquilo que eu falei, o examinador, ele está ali corrigindo um monte de redação em lote. Ele é um ser humano, ele fica cansado, né? Ele perde o foco em determinados momentos e isso faz com que ele cometa alguns equívocos ali nas correções. Mas se não tiver, aí a gente também não vai fazer, tá? Então, a gente só vai fazer o recurso quando o pessoal da equipe verificar que existe chance de você ter a nota aumentada, tá? Se existe chance, se houver chance de você ter a nota aumentada, a gente vai fazer o seu recurso. Isso, de certa forma, já mitiga ainda mais esse risco de você ter a nota diminuída. O que os candidatos mais avançados eles costumam fazer? Eles costumam adquirir um serviço de recurso para que tenha um olhar de um terceiro ali sobre a correção da sua discursiva, para que um terceiro especialista elabore uma peça de recurso para ele e ele também individualmente ele elabora o seu próprio recurso, tá? Ele elabora o seu próprio recurso. E aí, quando ele receber o recurso do especialista, ele vai comparar esse recurso que ele recebeu com o recurso que ele mesmo fez, vai ficar se um está melhor do que o outro ou, né, o ideal é que você junte os dois, né, complemente um com o outro e elabore ali uma peça final para que você encaminhe para o examinar, para a banca, né, a título de recurso. Esse que é o melhor dos mundos, né, que os candidatos mais avançados fazem, tá? Agora, se você não tiver condições, por exemplo, de adquirir um serviço de recurso, aqui o nosso serviço, aí você vai partir e elaborar o seu próprio recurso. Você pode fazer isso por conta própria, tá? Ou você também pode simplesmente adquirir o recurso e não fazer nada, né, esperar que a gente envie para você aquele, o recurso e você só copia, cola e mande lá para a banca. Você pode fazer isso também e aí você não tem nenhum tipo de trabalho. Mas o mais recomendado, na minha visão, é que você tenha, faça esse híbrido, né, faça esse híbrido. Você adquira o recurso, o especialista elabora o recurso para você, mas em paralelo você também faz o seu, você também faz o seu e depois complementa um com o outro e forma uma peça ali no final para você encaminhar para a banca, tá? Esse, para mim, é o melhor dos mundos. Quem de vocês já organizou os títulos aí numa pastinha, já deixou tudo organizado, porque os títulos podem valer até 10% da nota e vocês vão precisar correr atrás de declaração, de empregos anteriores que vocês já trabalharam, né, isso demora, vão ter que ir atrás de diploma, às vezes vão ter que ir de segunda via, não vai dar tempo de fazer isso semana que vem, tá? E aí eu já tenho falado aqui já algumas semanas para vocês já deixarem isso organizado, já deixarem isso organizado. Semana que vem não vai dar tempo. Eu queria saber quem já fez isso. Ninguém, né? Tá vendo, né, gente? Tá vendo, ó, ninguém se manifestou aqui no chat. Ninguém, né? Ninguém se manifestou. O pessoal fica com medo aqui de ter, ó, o Francisco está com medo de ter a nota da discursiva reduzida, né? Eu já falei, ó, vale a pena arriscar. Então, aí vocês ficam preocupados com umas coisas e com o que deveria se preocupar mesmo, não se preocupa, né? O que deveria se preocupar mesmo? Era você se preparar para fazer um bom recurso, né? Você se preparar para fazer um bom recurso e organizar os seus títulos. Era isso que vocês deveriam estar preocupados agora. Era isso, tá? Então, quem está me ouvindo aqui, pelo amor de Deus, se prepare para fazer um bom recurso. Se você tiver condições, adquira aí o serviço de recurso para você ter um backup, né? Para você, para que um equipe especialista faça aí um recurso para você, te complemente aí, te ajude nessa tarefa, né? É um interesse seu, tá? Essa etapa. A gente vai te ajudar, tá? Vai fazer para você. E vai correndo atrás dos títulos. Vai correndo atrás dos títulos, tá? É com isso que vocês precisam se preocupar agora, tá? A gente já está na última semana, na última semana. O Elito aqui, ó, ainda não busquei o Antigo Emprego, mas os títulos já estão ok, né? Então, vai lá no Antigo Emprego, que às vezes demora, não sei como é que está lá o seu chefe, tá? Os títulos, eles devem ser apresentados dia 9 e dia 10, tá? Dia 9 e dia 10. Não vai prorrogar, não, tá? 10% da nota, galera. 10% da nota. É muito isso, tá? É muito.